Fala Fiel, tudo bem com vocês? Eu sou o Guilherme da página Fala Fiel e amanhã nós temos Corinthians e Flamengo na Neoquímica Arena. Por isso hoje nós vamos conhecer um pouco mais da história desse duelo. Mas antes, se você não é inscrito no canal, clica aqui em inscrever-se, curta esse vídeo e torne-se membro do podcast Timão. Beleza? Então vamos conhecer mais um pouco da história desse duelo em mais um episódio do Tá Na História. Para nós conhecermos um pouco mais sobre Corinthians e Flamengo, nós temos que voltar lá em 1918. Mais precisamente no dia 1º de dezembro de 1918. Corinthians e Flamengo fizeram o primeiro jogo no estádio da Rua Paissandu, no Rio de Janeiro. Corinthians venceu aquele duelo por 2x1, com dois gols do Neco. De lá para cá, os dois times se enfrentaram em 149 jogos. O Corinthians venceu 55, perdeu 62 e empatou 32 jogos. Marcou 215 gols e sofreu 230 gols. Esse confronto já protagonizou decisões de vagas em competições nacionais, como Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Já decidiram dois títulos, Supercopa do Brasil e Copa do Brasil e também em competições internacionais, como a Copa Libertadores da América, por exemplo. Mas vamos falar de dois títulos que os dois times já decidiram. O primeiro foi em 1991, que foi a Supercopa do Brasil. O Corinthians, em 1990, ele havia conquistado o primeiro título do Campeonato Brasileiro, da sua história. E o Flamengo havia conquistado a Copa do Brasil de 1990. Então, em 1991, eles foram decidir a Supercopa do Brasil, que é um torneio de jogo único entre o Campeão Brasileiro e o Campeão da Copa do Brasil. Esse jogo aconteceu no estádio do Morumbi. Aquele jogo teve apenas 2.706 torcedores. E esses 2.706 torcedores viram o Corinthians ser campeão em cima do Flamengo por 1x0, com um gol marcado pelo Neto. Já em 2022, os dois times voltaram a se enfrentar. Dessa vez, na final da Copa do Brasil. Esse duelo terminou com dois empates. 0x0 na Neoquímica Arena, 1x1 no Maracanã. Nos pênaltis, o Flamengo acabou levando a melhor e venceu por 6x5. Em competições internacionais, os dois times já se enfrentaram duas vezes pelo Libertadores da América. Em 1991, em 2010. Em 1991, eles se enfrentaram na primeira fase. Teve um empate em 1x1, que foi um jogo lá em Cuiabá, no Mato Grosso. E no segundo jogo, foi 2x0 para o Flamengo, aqui no Pacaembu. Naquele jogo que ficou conhecido como a noite das garrafadas. Corinthians e Flamengo estavam no grupo 3 da Libertadores, de 1991. Eles tinham como adversário dois uruguaios, que eram o Nacional e o Bela Vista. Após o primeiro jogo entre Corinthians e Flamengo, que foi 1x1 em Cuiabá, os dois times foram jogar contra os uruguaios. O Flamengo venceu um jogo e empatou um, e o Corinthians empatou os dois jogos. Na partida de volta, já garantiria classificação antecipada para as oitavas de final. E esse jogo foi no Pacaembu. O Flamengo saiu na frente com um gol contra do Wilson Mano, que era o meia do Corinthians, aos 11 minutos de jogo. E aos 36 do segundo tempo, o Flamengo fez 2x0 com um gol de cabeça de Gaúcho. Isso é lógico, que revoltou a torcida, porque perdendo de 2x0 jogando em casa, acabou revoltando a torcida. Algo que não está muito diferente dos dias atuais. E ali, os torcedores passaram a invadir o gramado e jogar garrafas dentro de campo, como uma forma de protesto contra o time. Naquela época, ainda se vendia cervejas em garrafas de vidro nos estádios. Então, acabou que a torcida invadiu ali e começou a jogar garrafas dentro de campo, para tentar atingir os jogadores. Porém, mesmo com a derrota, o Corinthians se classificaria. Porque naquela edição da Libertadores, se classificava 3 times. Apenas o quarto colocado não se classificava. E o Corinthians conseguiu, então, ter um bom resultado nos dois jogos seguintes. E ele ficou com a terceira posição e se classificou também. Agora, o duelo de amanhã é pelo Campeonato Brasileiro. O Corinthians e o Flamengo já se enfrentaram 74 vezes pelo Campeonato Brasileiro. Teve 25 vitórias do Corinthians, 30 vitórias do Flamengo e 19 empates. O Maracanã foi o estádio que mais recebeu jogos desse duelo. Foram um total de 31 jogos. 16 vitórias do Flamengo, 9 vitórias do Corinthians e 6 empates. Aqui em São Paulo, o Pacaembu recebeu 15 vezes esse duelo. 9 vitórias do Corinthians, 3 vitórias do Flamengo e 3 empates. Inclusive, em uma dessas 9 vitórias do Corinthians no Pacaembu, teve um jogo histórico, que foi no dia 1º de setembro de 2013, no dia do aniversário do Timão. O Corinthians venceu o Flamengo por 4 a 0. Foram dois gols do não saudoso Alexandre Pato, com um gol do Romarinho e um gol do Guerreiro. Já na Nelquímica Arena, palco do jogo de amanhã, o Corinthians não vai muito bem contra o Flamengo. Pelo Brasileirão, foram oito jogos até aqui. O Corinthians venceu três, perdeu três e empatou dois jogos. Fez 10 gols e sofreu 13 gols. E amanhã? Quem será o vencedor dessa partida? Lembrando que o Corinthians está numa posição que precisa da vitória. Gostou desse vídeo? Gostou de conhecer um pouco mais da história de Corinthians e Flamengo? Se você gostou, curta esse vídeo, compartilhe aí com um amigo seu e comente aqui embaixo também. Qual é o próximo vídeo, o próximo tema, o próximo assunto que você quer ver no quadro? Tá na história. Aproveita e me siga nas redes sociais. Está marcado aqui, ó. Arroba fala ponto fiel. Beleza, fiel? Tamo junto. É nóis e vai, Corinthians! Tchau! E aí